O dono da estalagem O estilo narrativo e ficcional ajudam-nos por vezes a melhor contextualizar e compreender certos factos e oportunidades importantes que fazem toda a diferença na vida. É o caso da história do dono da estalagem em cujo estábulo Jesus nasceu. O imperador César Augusto tinha ordenado o censo. As estradas estavam apinhadas de gente e a estalagem em Belém lutada. Marcos Públios, um influente homem romano com os seus servos, cavalos, escribas e guardas enchiam o lugar. O dono da estalagem estava muito atarefado. Corria de um lado para o outro na tentativa de atender a todos. Na manhã seguinte chegou alguém a quem o dono da estalagem não deveria ter mandado embora por nenhum dinheiro do mundo. José disse-lhe que a sua mulher, Maria, não se estava a sentir bem e por isso não tinha condições de continuar a viagem. Mas o dono da estalagem ficou nervoso e sem pensar gritou Não posso inventar lugares! E foi assim que ele perdeu a maior oportunidade da vida. José e Maria tiveram de ficar com os animais porque ali, naquela mesma noite, Jesus nasceu. O céu iluminou-se com uma luz de intenso brilho. Ouviu-se, como nunca antes, uma singular melodia celestial. Nos campos de Belém, os pastores escutaram ao vivo o coro angelical. Enquanto isso, Marcos Públios e os seus servos, já embriagados, dormiam. Imaginemos por instantes aquela estalagem. Ela pode representar os nossos sentimentos, emoções e intelecto, a nossa vida psíquica, emocional e intelectual. Há muita gente e muitas coisas que querem hospedar-se dentro de nós. Publicidade, televisão, filmes, internet, telemóveis e todas as tecnologias de comunicação e informação pretendem escravizar-nos. Os mais variados produtos invadem a nossa privacidade, fazendo parecer natural e normal o que não o é nem nunca poderá vir a ser. Não deixam espaço para o que é nobre e digno. Contudo, nós somos e permanecemos os donos da estalagem. Portanto, na perspetiva espiritual, saibamos ter o discernimento para decidir pelo essencial, Jesus, o caminho, a verdade e a vida.